Rei eu tô, coroado de glória e amor Justo, juiz, eterno e louco Exata a expressão da imagem do Pai És meu abril, és meu refúgio, meu protetor Jesus, Jesus, eterno e louco Coroado de glória e amor Justo, juiz, eterno e louco Exata a expressão da imagem do Pai És meu abril, és meu refúgio, meu protetor De boa glória De meu amor e meu amor Sabedoria sós de graças pertencem a Ti Ó Rei Jesus, te dou a glória Te dou pelo amor e meu amor Sabedoria e ações de graças pertencem a Ti A luz Jesus, redentor Coroado de glória real Justo, juiz, eterno é o fim Sabe a expressão da imagem do Pai És meu amigo, és meu refuso Meu próprio Pai Te dou a glória Te dou meu louvor e meu amor Saber a glória e ações de graça Pertencem a Ti, ó Rei Jesus Te dou a glória e ações de graça Pertencem a Ti Tua glória Te dou meu louvor e meu amor Saber a glória e ações de graça Pertencem a glória e ações de graça Pertencem a Ti, ó Rei Jesus Te dou a glória e ações de graça Pertencem 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 a glória e ações de graça